A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 23 a 28 Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Em verdade, em verdade vos digo Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, ele vos dará Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras Mas claramente vos falarei do Pai Naquele dia pedireis em meu nome e não vos digo o que vou pedir ao Pai por vós Pois o próprio Pai vos ama Porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus Eu saí do Pai e vim ao mundo E novamente parto do mundo e vou para o Pai Que certeza bonita fica em nosso coração neste sábado Porque amanhã celebramos a ascensão de Jesus Na qual aquilo que o Senhor falou durante estes dias Nas leituras que acompanhamos O que Ele anunciou se realiza Ele parte para junto do Pai Não podemos ter esta visibilidade dos olhos da carne Mas dos olhos da fé E nós fazemos a nossa oração Tendo a certeza de que o Senhor Que está junto do Pai Leva os nossos pedidos E a garantia de que a oração é ouvida É que estes pedidos chegam ao Pai Em nome de Jesus e por causa de Jesus Ele é este nosso intercessor junto do Pai Por todo o tempo da história deste mundo Na vida pessoal de cada um de nós Pedir a Jesus Pedir por causa de Jesus ao Pai Entrar nessa intimidade profunda Com o Pai do céu Naquele dia pedireis em meu nome E não vos digo que vou pedir ao Pai por vós Pois o próprio Pai vos ama Ele estabelece essa ligação profunda Essa comunhão com a Santíssima Trindade É palavra de vida eterna Música 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 Música